Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia No rádio e na internet, sua melhor sintonia Todo sábado às sete horas, no início do seu dia Olá amigo ouvinte e internauta, estamos começando mais uma edição do Especial Caminhos da Aposentadoria Comigo Marcos Furlan e ele sempre esclarecendo aqui as dúvidas na área do Direito Previdenciário Professor Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral Graças a Deus estamos juntos aqui mais uma vez Vamos começar a conversar aí com os nossos ouvintes E você pode ficar à vontade e enviar a sua mensagem aqui para o nosso programa, tá? Você pode entrar em contato com a nossa produção no 992734353 Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje A Maria em Acopiada Minha filha fez a perícia na Justiça Federal em junho O advogado falou que o laudo do médico foi excelente E até agora a assistente social não veio ainda Será que o juiz consegue liberar sem a visita da assistência social? Olha Maria, não pode Já houve até casos do laudo médico ser muito bom E o juiz já de cara já reconheceu o direito, já concedeu o benefício Só que o INSS nesse caso recorre porque precisa ter avaliação social Então mesmo que o juiz dê agora a sentença concedendo o benefício, reconhecendo o direito Possivelmente em fase de recurso o INSS vai recorrer e esse processo vai ter que voltar para o juiz de novo Para ser feita avaliação social Então tem que aguardar a avaliação social para ter o benefício concedido definitivamente Pergunta do Jorge, do Jorge, professor Paulo Bacelar em Salgueiro, no Pernambuco Tenho 53 anos e 31 anos de contribuição do INSS Mais 5 anos de contribuição da prefeitura que não estão computados ainda Quando posso me aposentar? Os 5 anos são o concomitante Ainda existe aposentadoria proporcional Eu comecei a trabalhar em agosto de 1991 Mas só tenho 31 anos no INSS Eu continuo na ativa, só que em regime próprio Tenho 375 contribuições pelo INSS E 65 contribuições no regime próprio Eu posso jogar esse tempo para aumentar o valor da aposentadoria? Olha, se você é do regime próprio Você pode trazer o tempo do regime geral Para somar ao tempo do regime próprio Se aposentar mais cedo ou se aposentar com valor maior Porém, você pode ver se há a possibilidade de você ter as duas aposentadorias Em ambas as aposentadorias Em ambas as aposentadorias você vai ter que ter 57 anos de idade no regime próprio E vai ter que ter 62 anos de idade no INSS No regime geral de previdência Então esse tempo de prefeitura que não consta no CNIS Quando você trabalhou lá em outra prefeitura ou em outro vínculo Que não conste, você tem que ligar para o telefone 135 E solicitar o acerto de vínculos e remunerações desse período Apresentando os contra-cheques, a folha de pagamento O diário oficial da nomeação, se for um caso de contratado Então você precisa apresentar as provas E ligar para o telefone 135 Para o INSS abrir uma tarefa de acerto de vínculos e remunerações No final, você tem que ver qual é o melhor Se é melhor transferir um vínculo do regime geral para o próprio E você se aposentar no próprio Ou você ter as duas aposentadorias Aí você precisa ter uma análise mais aprofundada Que é um planejamento previdenciário Para você tomar uma decisão mais fundamentada Pergunta agora da Jordana em Fortaleza Meu irmão tem 53 anos e desenvolveu durante o trabalho Cardiopatia grave Ele fez duas cirurgias e ficou inválido para o trabalho Faz um ano que ele saiu da empresa E está sem contribuir e sem trabalhar Existe a possibilidade dele conseguir a aposentadoria por invalidez E quais os critérios para conseguir se aposentar nesse caso? Sim, a cardiopatia grave inclusive é uma doença Que não exige carência caso ele fique incapaz para o trabalho Mas para ele ter direito à aposentadoria Ele precisa estar na condição de segurado Na data da incapacidade Ou seja, se a incapacidade dele foi constatada lá atrás Quando ele ainda trabalhava Ele já mantinha a qualidade de segurado Então ele pode se aposentar Se na data da incapacidade ele ainda permanecia segurado Da Previdência Social E para saber se ele tem direito também É necessário um laudo médico Para dizer que ele está incapaz de trabalhar Não só ter a doença Mas que essa doença causa a impossibilidade dele trabalhar permanentemente Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta Entre em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353 Seguindo o professor Paulo Bacelar Tem o João Oliveira em Fortaleza Que participa com a gente Tenho 60 anos, 34 anos de contribuição E 30 anos de agente nocivo como soldador elétrico Eu já tenho direito à aposentadoria especial Olha, se for considerado esse tempo de soldador elétrico especial Você já teria direito à aposentadoria especial Porque você precisaria ter 60 anos de idade 25 anos de contribuição com 60 de idade você já tem Mas para isso você tem que ter o PPP Para comprovar essa atividade especial E sendo considerado especial Você teria já direito à aposentadoria Lucivânio em Itauá Sou contribuinte do INSS há 19 anos Tenho 46 anos de idade Durante esses 19 anos de contribuição Eu sofri um acidente e perdi a audição total do ouvido direito Com isso gostaria de saber Quanto tempo ainda falta de contribuição E qual a melhor categoria para a minha aposentadoria Esse é o melhor programa Obrigado por esclarecer as nossas dúvidas Está aí o elogio do Lucivânio em Itauá Abraço para você, Lucivânio e a todos aí de Itauá Ouvindo o nosso programa Nesse caso, o professor Paulo Bacelar Obrigado aí, Lucivânio Abraço a todos de Itauá também Terra da minha secretária Onde a gente aí tem uma atividade muito legal também Olha, no caso de pessoas com deficiência Ele tem uma aposentadoria diferenciada Então, se ele tem mais de 15 anos de contribuição Com a deficiência auditiva Ele pode, sim, enquadrar no PCD Que é a pessoa com deficiência E ter direito à aposentadoria mais cedo Ou seja, com 60 anos de idade E 15 anos de contribuição Sendo esses 15 anos como deficiente Então, ele se aposentaria mais cedo Mas, somente com 46 anos agora Ele teria que esperar e trabalhar até os 60 anos Ele poderia se aposentar mais cedo Seguindo com a pergunta da Erika Santos Em Fortaleza A minha dúvida é Minha mãe me passou uma procuração Para minha sobrinha Para cuidar do seu benefício, Loas A pergunta é No falecimento da minha mãe Ela fica com o benefício? Não Ela, se ela recebe um BPC Ela não dá direito à pensão por morte Para dar direito à pensão por morte Mesmo recebendo um BPC Que é um benefício assistencial Que não gera direito à pensão Ela poderia estar contribuindo Como segurada facultativa E aí, podendo contribuir Ela poderia deixar a pensão Por estar contribuindo Mas não se somente receber o BPC Porque o BPC não dá direito à pensão por morte Felipe, em Fortaleza Tenho 25 anos de idade Sou PCD e trabalho de carteira assinada Eu tenho 5 anos de contribuição Gostaria de saber Se os anos de contribuição diminuíram E gostaria de saber Se eu só posso me aposentar Se eu tiver a idade de aposentadoria Ou só por tempo de contribuição A dúvida do Felipe, em Fortaleza Professor Paulo Bacelar Olha, com 25 anos de contribuição Ele poderia se aposentar, sim Se tiver a deficiência que ele tem Mas assim, professor Ele tem 25 anos de idade Tem 5 anos de contribuição Ah, desculpa Pensei que era 25 anos de contribuição Mas, se for 25 anos de contribuição Ele pode se aposentar Se a deficiência dele for grave Então, como ele tem 5 anos de contribuição hoje Mais 20 anos Ele se aposentaria aí com 45 anos de idade Independentemente da idade Com 25 anos de contribuição Agora, pra aposentadoria Da pessoa com deficiência Com a deficiência grave Que é de 25 anos Se a deficiência dele for considerada moderada Ele se aposenta com 29 anos de contribuição E se a deficiência dele for considerada leve Ele se aposenta com 33 anos de contribuição Independentemente da idade Então, 25 se for grave 29 se for moderada E 33 se for leve Então, quando ele for pedir uma aposentadoria Ele vai passar por um assistente social Em uma perícia médica Que vai determinar essa gravidade Se é grave, se é moderada ou se é leve E aí ele poderá se aposentar mais cedo Maria Vieira, em Trairi Tenho 61 anos e 27 de trabalho Eu vou dar a entrada no próximo ano Que somam aí os 90 pontos Como vão ser minhas perdas? 20%? 30%? Tem mais ou menos um ponto de vista? Pergunta ela A Maria Vieira E ela coloca aqui também Que soube que com 90 pontos A perda é bem pequena É isso, professor Paulo Bacelar? Não, não é bem assim Depende do tempo de contribuição que ela tem E outra coisa, Marcos Uma notícia que não é boa pra ela Sim 90 pontos é agora em 2023 Em 2024 já é 91 pontos pra mulher Então aumenta um ponto a cada ano E o homem 100 pontos agora em 2023 101 pontos em 2024 Então se ela vai se aposentar o ano que vem Já não é mais 90 pontos É 91 O fato de ser 90 ou 91 pontos Não tem nada a ver com a renda mensal Com o cálculo da renda É, esses pontos é pra ela ter direito à aposentadoria E ela vai se aposentar Com 60% da média de contribuições Até 15 anos de contribuição Eu não sei quantos anos ela tem Até 15 anos ela se aposenta com 60% da média Se ela tiver mais um ano a partir dos 15 anos Pra cada ano que passar dos 15 anos Ela ganha 2% nesse cálculo da média Então os 90 pontos não definem o valor da aposentadoria E sim o direito da aposentadoria O valor vai depender de quanto tempo ela tem de contribuição E lembrando que o ano que vem 91 pontos 91 pontos Ok Pergunta do José em Nova Olinda Eu recebo um BPC do meu filho menor de idade O cartão dele está no meu nome Recebo também o BPC da minha esposa O cartão dela também está no meu nome Sou o curador de minha esposa E eu queria saber se eu posso pagar o meu INSS como facultativo Para futuramente eu ter direito a uma aposentadoria por idade Eu posso ficar pagando sem correr o risco De ser cancelado um dos dois benefícios? Sim, com certeza É a melhor opção Ele pode contribuir como facultativo Que essa contribuição de facultativo Não gerará nenhum problema Para os benefícios que ele representa Ou seja, do filho e da esposa Joana, em Ibiapina Eu sou contribuinte do INSS há 10 anos Sou autônoma E queria saber se eu tenho direito De receber o salário maternidade Adotei um bebê com dois meses de nascido Todo legalizado Será que eu tenho direito desse salário maternidade? Nesse caso, professor Paulo Bacilar Tem, tem sim Ela pode adotar até os 12 anos de idade Que terá direito ao salário maternidade Ela sendo segurada na Previdência E tendo adotado uma criança Ela recebe A partir do momento que ela tirar Que ela receber Que ela entrar com uma ação de guarda Para efeito de Para fins de adoção Ela já tem direito ao salário maternidade Se já foi feita a adoção Ela já registrou Essa criança com certa idade de nascimento Ela já tem direito também A pedir esse salário maternidade Lembrando que ela pode pedir desde a guarda Quando ela entra com a guarda Para fins de adoção E se a mãe biológica Marcos, olha só que interessante Se a mãe biológica Já tiver recebido o salário maternidade Quando ele nasceu Ela terá direito a receber um novo salário maternidade Agora pela adoção Então não impede O fato da mãe biológica Ter recebido o salário maternidade A mãe adotiva também vai receber Nesse caso, professor Paulo Bacilar Tem uma questão aqui O número de contribuições É a mesma coisa na regra normal? É, se ela é autônoma Contribuinte individual Tem que ter 10 meses de contribuição Antes do parto Ou antes da adoção No caso, ela diz que já tem mais de 10 anos Exatamente Não tem problema nenhum Sendo que ela tem que ser segurada Na data do parto Ela precisa ser segurada na data do parto A Cristina em Juazeiro do Norte Faz a seguinte pergunta Professor Paulo Bacilar O meu processo depois de 4 anos Agora o juiz pediu o endereço De onde trabalhei Para confirmar a insalubridade A pergunta dela é a seguinte Será que ainda vai demorar? Já tem 4 anos isso? Olha, se ele já pediu o endereço Possivelmente já está na fase final Se ela já aguardou esse tempo todo Eu acredito que já vai sair alguma coisa Alguma visita na casa dela Ou na empresa onde ela trabalha Para fazer a avaliação da insalubridade Então, possivelmente o processo Já está mais perto de ser concedido Pergunta agora do Manuel Embrejo Santo Eu gostaria de tirar uma dúvida Eu tenho perícia marcada Para o dia 24 de novembro E eu estou recebendo um auxílio de saúde Eu completei 65 anos dia 5 Na última quinta-feira E eu queria só dar entrada Na minha aposentadoria Depois de novembro Para eu não perder o meu auxílio Será que pode ser feito desse jeito? Olha, Manuel Esse é um caso que precisa ser analisado Por quê? Porque o tempo do auxílio doença Ele pode ser computado Para efeito de aposentadoria Mas para ser computado Você precisa da alta médica Não pode continuar recebendo E você pode ter uma vantagem Se você contribuir Uma contribuição depois do auxílio doença Se você tiver o auxílio doença cessado E você requerer a aposentadoria Sem contribuir depois Pode ser que você perca muita coisa Então é importante de se analisar esse caso Para você não ter prejuízo Porque pode ser uma vantagem muito grande Você dar baixa no benefício E depois contribuir Para depois você solicitar A aposentadoria Você não pode solicitar a aposentadoria Recebendo o auxílio Porque você pode perder Muita coisa com esse benefício Se você não cessar O auxílio doença E fizer uma contribuição Depois do auxílio doença Para ele poder intercalar Para ele poder contar Na sua aposentadoria Então se você pede aposentadoria de vez Se você não conta esse tempo na aposentadoria E pode ser prejudicial para você Então é bom que faça um cálculo Para ver se vale a pena fazer essa contribuição E aí depois você pode pedir aposentadoria E no caso dele ter completado os 65 anos de idade Não tem problema nenhum Se ele não entrar com pedido de aposentadoria Não tem problema É importante saber se vale a pena Ele parar o auxílio Para voltar a contribuir Para intercalar esse período E você poder contar O tempo de auxílio doença na aposentadoria Porque se não contar Pode ser que a aposentadoria seja menor Até mesmo Não ter direito a aposentadoria Porque precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição Maria Aparecida Em Crato Contribuo com o MEI Desde julho de 2013 Eu tenho 64 anos Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Maria Aparecida Desde 2013 Dá quanto tempo, Marcos? Dez anos, né? Dez anos, né? Então precisa ainda mais cinco Aparecida Mais cinco anos Para completar os 15 de contribuição Já tem a idade mínima Que é 62 Mas não tem os 15 anos Então tem que continuar contribuindo Pergunta agora do Charles Em Uro Buretama Minha irmã é viúva Nunca contribuiu Ela tem 62 anos Com que idade ela deve dar entrada No benefício de assistência ao idoso? Benefício assistencial ao idoso Falou bem direitinho O BPC Aos 65 anos Charles Homem ou mulher 65 anos de idade E com a renda familiar per capita Menor do que um quarto do salário mínimo E ter o cadastro registrado E ter o cadastro registrado da família No Cade Único No CRAS Então tendo cadastro único 65 anos de idade E renda menor do que um quarto do salário mínimo Envie a sua pergunta para a nossa produção Entre em contato no WhatsApp 859-9273-4353 Seguindo o professor Paulo Bacelaro Pinheiro em Fortaleza Eu já tenho 30 anos de carteira assinada Faltam quantos anos para a minha aposentadoria? Eu posso pedir parcial pelos 30 anos? Eu estou com 57 anos de idade Olha, possivelmente não Não existe parcial Não tem aposentadoria proporcional E você precisa ter os pontos 35 anos mais os pontos 35 anos, por exemplo Agora em 2023 35 anos no mínimo Com 100 pontos Não tem 35 anos Não tem nem como contar os pontos Você vai ter que continuar contribuindo Ou esperar a idade 65 anos de idade Para poder se aposentar Nesse caso Não adiantará ele contribuir Para ter direito a pontos Porque A cada ano aumenta um ponto Então ele não vai chegar a pontuação Mesmo que continue contribuindo Ele vai ter a idade mínima Ele vai chegar a idade mínima Antes de qualquer regra de transição Então a ideia melhor seria Ele contribuir até os 35 Porque aí vai estar perto dos 65 anos de idade Ele se aposenta com 65 anos de idade Mais uma pergunta aqui no nosso programa Essa sem identificação Esse é o melhor programa Sou agente de endemias Tenho 53 anos e 30 anos de serviço Eu já posso me aposentar A pergunta que chega sem identificação Aqui para a nossa produção Professor Paulo Bacelar É, teria que ver se é do regime geral Ou do regime próprio, né? Se for do regime próprio Ela teria que ter 57 anos de idade Se for do regime geral E considerar esse tempo como especial De repente ela já teria até direito A aposentadoria Porque já tinha fechado os 25 anos Antes de 2019 Então ele precisaria analisar Os fatos Para poder ter certeza Se ela já teria direito A aposentadoria hoje Fátima, hein? O cara Meu irmão faleceu E deixou um filho A mãe do filho dele Colocou a avó na justiça Ela tem obrigação De pagar a pensão Professor Paulo Bacelar Olha, é uma boa pergunta No caso de pensão Paga pelo INSS O filho morreu Se o filho era Se ela era Se o pai dessa criança Quando morreu Era assegurado da Previdência O INSS vai pagar a pensão Por morte para o filho O filho menor Mas pensão alimentícia É possível sim, viu? Porque se o filho Se o irmão dela, né? Morreu E pagava a pensão alimentícia Para o filho dele A mãe Recebia a pensão alimentícia Paga pelo pai da criança, né? E ele morreu Ela pode sim Entrar contra a avó Porque o filho não existe mais Não tem como mais Pagar a pensão alimentícia Para o filho E os avós podem assumir sim Mas é importante ela saber também Se ela tem direito A pensão por morte do INSS Porque aí o juiz vai analisar Se aquele menino Cujo pai faleceu Recebe pensão por morte do INSS Ele pode ver que ela não Que a avó não precisa pagar mais A pensão alimentícia Porque o INSS já está pagando A pensão por morte Se não tiver a pensão por morte Aí aquela criança está desamparada Nem pelo INSS Nem pelo pai que faleceu, né? Então aí a avó pode sim Ter direito Ter obrigação de pagar A pensão alimentícia Aí pode ser sim Mas aí é a justiça Que vai determinar Gilda Vieira No Jardim das Oliveiras Eu tenho uma filha Que tinha um BPC Desde o seu nascimento Só que morava Com os meus pais E os dois tinham salário Aí foi cortado O BPC dela Agora que meus pais faleceram Estão atrás de novo E está muito difícil O que devo fazer? Olha, se eles faleceram E não deixaram pensão por morte Então a renda familiar Diminuiu, né? Porque eles faleceram Ela atualiza o Cade Único Informa o óbito E dá entrada de novo No benefício Que vai ser analisada Novamente a questão Da renda familiar E pode ter direito Ao benefício novamente Francisca, hein? Tenho cinquenta e sete anos De trabalho De auxiliar De serviços gerais Eu sou concursada No município Desde mil novecentos e noventa e seis Eu já posso me aposentar? Olha, é... Cinquenta e sete anos de trabalho Mas a idade Ela não disse, né? No caso de regime próprio De previdência Precisa ser a idade Mas cinquenta e sete anos de trabalho Marcos Não acha que está muito, não? Será que ela... Não, professor Ela tem cinquenta e sete anos Ela trabalha Cinquenta e sete anos de idade Como auxiliar de serviços gerais Ela tem cinquenta e sete anos de idade Desde noventa e seis Noventa e seis Dá vinte e seis anos, né? Vinte e seis anos Cinquenta e sete anos de idade É possível Aí tem que ver a... A legislação municipal de ICO Porque se tiver Vinte e seis anos de contribuição Com cinquenta e sete anos de idade Já no mesmo cargo Ou então há dez anos no mesmo cargo Ela poderá, sim, se aposentar Pelas regras, pelo menos do Estado Já poderia se aposentar Precisa ver se na cidade de ICO Não tem uma legislação diferente Porque as legislações do regime próprio Elas variam nos municípios Então teria que ver a legislação de ICO Mas pelas regras gerais Do Estado e de alguns outros municípios Ela já teria direito à aposentadoria Célia em Santa Quitéria Professor Paulo Bacelar Como faço para pagar alguma coisa Para que eu possa poder ter direito À minha aposentadoria Quando chegar à idade Eu tenho cinquenta e dois anos E não contribuí com nada Sou dona de casa E meu esposo trabalhou Dezenove anos de carteira assinada E contribuía Mas depois que saiu Não contribuiu mais Quais os direitos que ele tem E com quantos anos Ele pode ir atrás da aposentadoria dele? Olha, ela pode pagar Como facultativa Dona de casa Ela pode se cadastrar No Cade Único E não tendo renda declarada No Cade Único Tem que ter cuidado Com o cadastro do Cade Único Queria dar um aviso aqui Às assistentes sociais Do Cade Único Que não pode colocar renda De quem não tem Eu já tive cliente Que disse que a assistente social Falou Que o sistema não permite Deixar zerada O cadastro É necessário estar zerado Do cadastro do Cade Único Para as seguradas Contribuíram com dona de casa Como dona de casa Cinco por cento Salário mínimo As assistentes sociais Do Cade Estão prejudicando Os segurados Que querem contribuir Como dona de casa Com a líquida de cinco por cento Que não podem ter renda Declarada no Cade Único Então a pessoa chega lá E diz que não tem renda Aí ela diz Olha, mas eu não posso Botar zero aqui Eu tenho que botar dez reais Um real Que seja Não pode A renda tem que ser zero Para ela poder contribuir Com cinco por cento Do salário mínimo Estão prejudicando Os segurados Que daqui para frente Lá na frente Quando ela tiver pago Dez anos Quinze anos O INSS vai olhar Que teve renda declarada E não vai Não vai validar Aquelas contribuições Ela perdeu aquele tempo todo Ela teria que complementar De cinco para onze por cento Então não pode E outra coisa Que não pode Marcos Não tem legitimidade São as assistências sociais Do CRAS Protocolar benefícios Para os segurados Vocês não tem Conhecimento técnico O suficiente Para requerer Benefício assistencial Então isso é uma Questão que As pessoas também reclamam Que ela vai dar Entrada no No INSS Do segurado Não acompanha Os processos Não sabe Das exigências Que são emitidas A pessoa fica sem Responder Aquela exigência Acaba tendo Seus benefícios Indeferidos E arquivados Por falta De um requerimento Protocolado Corretamente Então não pode Assistência social Não tem legitimidade Não tem representação Para requerer Benefício assistencial Para nenhum segurado Que procura o CRAS Para fazer O cadastro do Cade Único Então esse é um recado Que eu quero dar Para as assistências sociais Para pararem De fazer Requerimento De benefício assistencial Para os segurados Não tem legitimidade Não tem procuração Não tem representação E o segurado Nesse caso Como é que ele pode Proceder Professor No caso dela Ela pode requerer Uma guia No próprio site Do INSS Ela pode requerer isso Fazer um Entrar no site Do meio INSS E colocar o número Do NIT Dela E pagar Como facultativo De baixa renda No código 1929 É só selecionar A competência Que ela quer pagar Colocar o salário mínimo Não pode errar O número do salário mínimo O valor R$ 1.320 A partir de maio De 2023 E pagar Aquela competência Do mês Que paga Até 15 O dia 15 Do mês seguinte Então estamos no mês de outubro Ela vai pagar Até 15 de novembro De 2023 O mês de outubro Tem que pagar em dia Para não ter problema E ela pode pagar Nesse código 1929 Só que ela tem que pagar 15 anos Se ela nunca pagou nada Ela teria que contribuir Por 15 anos Para ter direito Ao benefício No caso do marido dela Que está desempregado Era bom ela saber Quanto tempo Ele já tem De contribuição Para poder fazer Ele tem 19 anos Professor Paulo Já de contribuição 19 anos 19 anos De carteira assinada De carteira assinada Ele já tem o tempo Necessário Para aposentadoria Ela só não colocou a idade Ele tem os 65 anos De idade Então ela se aposentaria Com 15 anos De contribuição Com 62 anos De idade Mas ela não vai ter Os 62 anos De idade Quando completar os 15 Vai ter mais Mas tem que completar os 15 E o marido dela Precisa ter 65 De idade Mas já tem o tempo Mas para que ele Não deixe de ser segurado Caso venha Ocorrer algum Algum problema De saúde Ou até mesmo Óbito E deixar a pensão Para a sua esposa Ele precisa Contribuir Para voltar a ser segurado Para não perder A condição de segurado Depois que foi demitido Contribuir pelo menos Uma contribuição A cada seis meses Como facultativo Também E ele poderá E se manter Olha Marcos Olha Marcos A questão aí É de laudo médico Precisa ter um laudo Demonstrando que a pessoa Não tem condição de trabalhar E qual a atividade dela Habitual Então teria que ter um laudo médico Constatando a incapacidade Para o trabalho Por causa dessa doença Que ela tem Damianas Em Santana do Cariri Sou agricultora Não posso trabalhar Eu posso fazer um pedido De algum auxílio? Sim, se ela é agricultora Tiver prova De atividade rural Pelo menos por doze meses Ela tem direito A pedir o auxílio doença Professor Paulo Bacelar A pergunta do Jean Em Fortaleza Minha esposa Tinha três assinaturas Na carteira de trabalho Porém Nos mudamos Há quatro anos E ela perdeu A carteira de trabalho Dela E agora Ela adoeceu E eu contratei Uma advogada Previdenciária Para Previdenciarista Para ela receber O auxílio doença E o auxílio acidente Dela E na carteira de trabalho Digital dela Não está constando Nenhuma assinatura O que eu posso fazer? Olha, é interessante Essa mudança Da carteira de trabalho Física Para a carteira de trabalho Digital No caso aí Jean Você precisa analisar O quinis Se os vínculos Da antiga carteira Já tiveram O quinis Você não precisa Da carteira Já basta O quinis Já é prova plena Para você ter direito Caso não haja No quinis Aquelas carteiras Que você trabalhou Aqueles vínculos Que você trabalhou Que estavam na carteira Que você perdeu Aí você precisa Entrar com pedido De acerto De vínculos E remunerações Pelo telefone 135 Para inserir esse vínculo Como é que você vai O que é que você vai apresentar Já que você não tem a carteira Você pode apresentar O termo de rescisão De contrato de trabalho Ou o extrato do FGTS Se tiver com esses vínculos Ou também O termo de assinatura Quando você é contratado Você assina lá o termo de contrato Então aquele livro De registro de empregados Que tem o seu registro Serve também como prova Para inserir O seu vínculo No quinis Mas se tiver no quinis Você entra no meu INSS Baixa o extrato De contribuições Do INSS Se tiver lá Você não precisa fazer nada Porque já estaria lá Silva Em Kixeramobim Gostaria de saber Se a pessoa Que tem câncer Pode se aposentar E ter algum benefício Essa pessoa Trabalha em uma empresa Nesse caso Professor Paulo Bacelar Qualquer doença Precisa ter um laudo médico Atestando a incapacidade Para o trabalho O que dá direito ao benefício Não é a doença em si E sim A incapacidade para o trabalho Que isso é dado Através do laudo Ou do atestado médico Maria Emilian Tenho 69 anos E 26 anos De contribuição Como professora Tenho perda salarial Ao me aposentar agora Em janeiro Do ano que vem Eu faço 27 anos De contribuição E 70 de idade Não Possivelmente Se não tiver Se ela não entrar Na regra Geral Que é 30 anos De contribuição 60 de idade Ela teria que ter Uma aposentadoria Proporcional Mas Tem que ver A legislação De Milian Se Milian Tem regime próprio Eu também não sei Se tem regime próprio Eu teria que me informar Ela poderia Mandar essa pergunta De novo Ou então Aqui para a redação Para a gente Responder com melhor Qualidade Saber se Milian Tem regime próprio Se não tiver regime próprio É regime geral Então ela vai Não vai ter perda Porque ela está perto Dos 100% de média Mas no caso De regime próprio Depende Da regra geral Que foi Incluída pela reforma Da previdência Se for 30 anos Ela teria uma Aposentadoria proporcional E aí Perderia alguma coisa Professor Paulo Bacelara Agora a pergunta Do Antônio Em Marco Minha esposa É professora Tem 30 anos De contribuição E 52 anos De idade Se ela se aposentar Qual o valor Do salário Que ela poderá receber 30 anos De contribuição Ela se aposenta Com 90% Da média De contribuições Então é 15 vezes 2 Dá 30 Mais 60 Dos 15 Primeiros anos Mas ela tem 50 Não importa Aí ela vai se aposentar Com 30 anos Se for 30 anos De contribuição Agora veja A professora Ela se aposenta Com 80 pontos Em vez de 90 Então Ela já tem 82 82 pontos Já teria direito A aposentadoria Então ela vai se aposentar Com 90% Da média De contribuições Desde julho De 94 Até o momento Da aposentadoria O Wagner Rabelo Em Canindé Faz a seguinte Pergunta Ele foi contratado Pela Secretaria De Recursos Hídricos Do Ceará Em um programa Conhecido como Prodan Trabalhou 5 anos Só que quando deram Baixa No contrato Ele viu que não era Feito repasse De contribuição Para o INSS O que ele deve fazer Para não perder Esse tempo Pois com esses anos Ele fecha aí Os 15 anos Para a aposentadoria É... Esses contratos Eram anuais Professor Paulo Bacelar Ele precisa pedir O acerto De vínculos E remunerações Tem que ligar Para o telefone 135 A atendente Do 135 Vai abrir Uma tarefa Um requerimento Que vai ser cadastrado No meio INSS dele Naquela senha Gov.br No meio Ponto INSS Ponto GOV.br Ele acessa Os pedidos E vai estar lá O requerimento Que foi aberto Pelo telefone 135 Ele clica lá Naquele requerimento E anexa A documentação Que é o contrato Os salários Os contra-cheques O que ele tiver De prova Desse vínculo Ele junta Que o servidor Irá computar Isso no Quinis José Em Fortaleza Trabalhei 13 anos De carteira assinada E agora estou Com 15 anos Que não Que não faço Nenhuma contribuição O que eu devo fazer Para continuar Como posso pagar Como autônomo Ele deve entrar No site Do meio INSS Meio.inss.gov.br E fazer a GPS Que é Guia de Previdência Social Cheio de sigla A GPS Ele vai Ele vai Ter que Cadastrar O seu NIT Que é o número De inscrição De trabalhador Pode ser o PIS também E vai abrir a tela Para ele colocar O salário O mês Que vai pagar Que é Por exemplo Outubro de 2023 Bota o mês Bota o salário mínimo Ou o salário Que ele quiser pagar E o código de pagamento Para salário mínimo É o código 1163 Para o valor Acima de um salário mínimo É o código 1007 Então ele vai continuar Contribuindo Para ele não perder A qualidade segurada E aumentar o tempo Para ele poder se aposentar Claudiana Barreira Claudiana em Barreira Professor Paulo Bacelar Minha mãe É aposentada Por curatela Meu tio Tem outro benefício No nome dele Aí ele pode Acabar com essa curatela Do juiz Só que ela já tem A idade de 58 anos Minha mãe É agricultora Não Ele não precisa Mudar de curatela Mudar o curador Nem acabar com a curatela Para ele poder pedir A aposentadoria dele Ele pode pedir A aposentadoria dele E continuar sendo Curador da tia dele Helena em Pacajus Tenho 57 anos E recebi o Bolsa Família Aí fui cortada Eu pagava o INSS Pelo código 1163 Como fui cortada Do Bolsa Família O INSS Diz que eu tenho Que pagar Pelo facultativo Eu tenho 11 anos De contribuição Pois é Como facultativo Seria o código 1929 Se ela tiver Com a renda Declarada lá Zerada No Cade Único Já que ela recebe Bolsa Família Ela é cadastrada No Cade Único A renda Do Bolsa Família Não é considerada Renda Para a questão De você pagar Como facultativa De dona de casa No código 1929 Então ela pode pagar No código 1929 E parar de contribuir No código 1163 Paulo Bacelar Tem agora A pergunta do José Maria No Rio de Janeiro Tenho 61 anos de idade 35 anos de contribuição Posso pedir A minha aposentadoria? Ainda não Marcos Ele precisaria ter 35 anos de contribuição Agora e 100 pontos Com 61 anos de idade Ele vai para 96 pontos Ainda não chegaria aos 100 Como o ano que vem é 101 O ano depois é 102 E aí até 105 pontos Ele não atingirá A regra de transição Então Esperar a idade 65 anos de idade Com 35 de contribuição Ele já teria direito A aposentadoria Falta agora a idade 65 de idade O José Mais 4 anos de trabalho Abraço para você José Maria No Rio de Janeiro Obrigado pela participação O Aglailton Em Santa Quitéria Queria saber Por que o INSS Está negando A aposentadoria Da minha esposa Ela deu entrada Com 55 anos de idade E hoje tem 60 anos Ela tem 15 anos de contribuição Só que na época Ela deu entrada Em Fortaleza Isso pode atrapalhar Hoje eles moram Em Santa Quitéria Professor Paulo Bacelar Olha Ela precisa ter 62 anos de idade É por isso que não está dando certo Não tem que ter 62 anos de idade Para poder pedir aposentadoria Ainda falta aí Dois anos Dois anos para ela completar a idade Agostinho Em Fortaleza Tem o precatório Para receber Está para o orçamento De dois mil e vinte e quatro Será que sai mesmo Em dois mil e vinte e quatro Olha Marcos Nesse caso aí Eu vejo que ela deu entrada Com 55 anos de idade Então eu vou entender Que ela seja Trabalhadora rural O fato dele ter dado entrada Em Fortaleza Isso não muda nada O que precisa comprovar É a atividade dela rural Ela pode até estar Trabalhando agora Ou morando em Fortaleza Mas ela precisa provar Quinze anos de trabalho rural Até os 55 Na cidade onde ela trabalhava Onde ela tinha atividade rural Então ela precisa provar Esse tempo De atividade rural No local onde ela exercia atividade Depois ela pode se mudar Para outro lugar Então se ela não está conseguindo benefício Pode ser por falta de provas Dessa atividade rural E aí se for para a justiça E o juiz Estiver fazendo a audiência Ver que ela não é a tricultora Não tem conhecimento E se ele negar Aí fica difícil A concessão do benefício dela Professor Paulo Bacelar A participação agora Do Agostinho de Fortaleza Ele tem precatórios Para receber aí Do orçamento de dois mil e vinte e quatro A pergunta dele é Será que sai mesmo em dois mil e vinte e quatro? Olha estamos esperando O governo anterior Protelou aí Os pagamentos do precatório Por questões eleitoreiras E atrasou os precatórios desse ano Então vamos esperar Que esse ano seja assim Saia assim os precatórios desse ano Rogério em Petrolina Tem o BPC E já passei pelas perícias E foram aprovadas as duas Aí agora minha advogada Falou que está na secretaria Em levantamento Antes de chegar na mesa da juíza Isso é normal Professor Paulo Bacelar Tem que passar por esse processo mesmo? Olha realmente tem que passar Pela perícia médica E volta para o juiz Analisar o laudo E aí decidi tirar Sair a sentença do juiz Com base no laudo médico Antônio em Santa Quitéria Fiz o reagendamento da perícia Então eu quero saber Se quando eu for para a perícia De remarcação E se a perícia for favorável Eu vou receber os atrasados? Sim, vai receber desde a data Que fez o pedido do benefício Adailton Não colocou aqui a cidade Abraço para você Seja bem-vindo Adailton Quem se aposenta E tem saque aniversário E antecipou parcelas Pode sacar o FGTS? Pode sim Já tinha até recebido Uma outra pergunta Parecida com essa Ele vai sacar O que falta Para sacar Quando for aposentado Quando ele é aposentado Ele recebe o kit Que é a carta de concessão De recebimento Do PIS e o FGTS Para ele ir na caixa econômica E sacar o saldo do FGTS Eduardo Em Tianguá Trabalho com carteira assinada E já tem o valor do INSS Descontado automaticamente Eu posso pagar parcelas mensalmente Por fora Para reduzir o tempo de contribuição? Não Para reduzir o tempo não Ele pode pagar Um valor acima do salário dele Por mês Para aumentar o salário dele A renda mensal inicial Da aposentadoria Mas para tempo não Não muda nada Pergunta do Sebastião Professor Paulo Bacelar Tenho hérnia de disco Lombar Tenho artrose Provavelmente bico de papagaio Fiz perícia No dia 20 De 20 do mês de março Deste ano Meu último dia de trabalho E foi no dia 11 De fevereiro de 2023 Esse foi o último dia de trabalho dele O meu benefício Foi só até a data da perícia Eu entrei com pedido de revisão E também com pedido para Rever minha causa E até agora nada Eu ligo para o 135 Eles sempre falam Que eu tenho que aguardar o resultado Fazem 5 meses No último dia 22 agora Completou aí os 5 meses O que eu devo fazer? É, já tem muito tempo, né? Ela pode procurar Ou advogado particular Para entrar com mandato de segurança Para dar esse resultado Ou a Defensoria Pública da União Para entrar com a ação também judicial Para recebimento desse benefício Ricardo enviou pergunta para a gente O mal de Parkinson Professor Paulo Bacilar Dá direito à aposentadoria? Com certeza O mal de Parkinson Pode sim causar o impedimento Da pessoa trabalhar Mas precisa de um laudo médico Atestando que ela está incapacitada Impossibilitada de trabalhar Por causa disso Nacélio Pereira Em Icó Tenho 23 anos de contribuição E com 30% de periculosidade Com quantos anos eu posso me aposentar? Trabalhei em linha de transmissão Nesse caso ela só aposenta Com 25 anos de contribuição Ou ele, né? Ele, Nacélio 25 anos de contribuição Com 60 anos de idade Ednardo Em Aracati Sou aposentado Por idade Minha esposa faleceu Trabalhando na Secretaria de Educação Na escola Beni Carvalho Pelo Estado Porque eu só recebo dela 882 reais e 60 centavos O que eu devo fazer? Olha, pode estar sendo dividido Com algum filho Ou com outro dependente Porque nenhum benefício Pode ser pago menor Do que o salário mínimo Outra coisa A concessão do benefício Também vai depender Do acúmulo de outros benefícios Como aposentadoria Pensão E outras pensões de outro regime Então precisa ver Se tem essa acumulação Porque pode haver uma redução também Mas o fato de receber Menos do que o salário mínimo Pode ser que seja apenas Na questão da De estar dividindo Com outro dependente É a única coisa que eu posso pensar E como ele faz Para saber isso Professor Paulo Bacelar? Ele tem que ir ao RH dele Para saber se tem outros dependentes Recebendo o benefício Para estar dividindo com ele Pode ser também O caso de ser algum golpe Professor Paulo Bacelar Que alguém fez algum consignado Como é do regime próprio Pode ser um consignado Pode ser também É verdade Mas para isso É preciso que ele vá ao RH Para poder explicar Esse valor que ele está recebendo Aparecida em Santana do Cariri Uma pessoa que não tem Nenhum benefício Só tem um aposentado Em casa Com cinco pessoas Tem uma filha Que é especial Também Não tem nenhum benefício No nome dela O que eu devo fazer? Olha Se ela precisa de um BPC Nesse caso aí Tem cinco pessoas Ela vai passar pela questão da renda Porque vai ser menor Do que um quarto do salário mínimo Kelly Em General Sampaio Tenho problema de coluna Tenho hérnia de disco Tenho reumatismo Tenho artrose Problema de pressão alta Diabetes E mais outras coisas Sou agricultora Onze anos que eu faço a contribuição Tenho quarenta e um anos de idade Eu tenho direito a alguma coisa do INSS Porque eu não posso mais trabalhar Eu tenho direito a algum benefício? Não, com certeza Com essas doenças Ela precisa procurar um médico Para dar um laudo De possibilidade de trabalhar Um laudo que demonstre A sua incapacidade permanente Para o trabalho E solicitar o auxílio doença Para ela ter direito a aposentadoria Primeiro ela pede o auxílio doença E o médico irá conceder a aposentadoria Mas precisa de um laudo Atestando a incapacidade permanente Marcelo Alves Para a pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada Ela sempre foi dona de casa Não tem direito a algum benefício? Não, não tem direito a nenhum benefício previdenciário Se não pagar os quinze anos Ela sendo dona de casa E estando cadastrada no Cade Único Com a renda zerada Declarada zero Ela pode pagar vinte Cinco por cento do salário mínimo E se aposentar com quinze anos de contribuição E sessenta e dois anos de idade Para a pessoa que nunca contribuiu Ela pode ter um BPC aos sessenta e cinco anos de idade Carlos Barros em Fortaleza Tenho cinquenta e três anos Aposentado a nove por infalidez Eu gostaria de pedir a revisão do meu benefício Mas eu tenho medo do benefício diminuir É possível diminuir? Com certeza Qualquer benefício pode ser revisto Mas precisa fazer cálculo antes Ninguém pode entrar com revisão de benefício Sem calcular para saber se realmente tem direito a aumentar algum valor Fazer revisão sem calcular O INSS pode verificar algum erro Pode verificar que foi concedido errado E diminuir o benefício dela Ana Cavalcante em Baturité Tenho vinte e um anos de contribuição Mais quarenta e dois anos de idade Qual idade que eu irei me aposentar? E qual o valor do teto máximo Em termos de valor que se pode aposentar? Qual o valor de contribuição para este teto? Professor Paulo Bacelar O valor do teto hoje é de sete mil e quinhentos reais Se a pessoa for pagar sobre o teto Tem que pagar mil e quinhentos reais por mês Pagando sobre o teto Não quer dizer que ela vá se aposentar no teto Porque vai ser uma média de contribuições De todo tempo contributivo E ainda vai ser um percentual dessa média Então precisa fazer planejamento previdenciário Com cálculo Com parecer Para poder verificar a possibilidade de pagar O máximo possível para ela poder se aposentar Francisca, em Canindé, professor Paulo Bacelar Quanto tempo leva para uma pessoa ter alguma notícia Sobre processo na justiça? Porque eu estou esperando Desde o mês de maio E até agora nada de resultado É, precisa ter uma ação mais enérgica E no caso uma ação judicial Para poder o INSS dar o resultado E a última pergunta de hoje A Erisvani, em Crateus Tenho 45 anos Trabalho de autônomo Já trabalhei de carteira assinada Por 30 meses Depois não contribui mais O que fazer? E com quantos anos posso dar a entrada na aposentadoria? Somente com 62 anos de idade Já tendo aí os 15 anos de contribuição Se trabalhou apenas 30 meses Precisa continuar contribuindo Até completar os 15 anos E ter 62 anos de idade Professor Paulo Bacelar Valeu, muito obrigado Pela participação do professor Paulo Bacelar Sempre conosco aqui Todos os sábados Às 7 da manhã Esclarecendo as suas dúvidas Na área do direito previdenciário Muito obrigado, professor Obrigado a você, Marcos Obrigado a todos que mandam perguntas Que acreditam no nosso trabalho Que acreditam na nossa credibilidade E esperamos que a gente tenha ajudado as pessoas A terem seus benefícios concedidos Com mais tranquilidade E também ter as suas dúvidas respondidas Muito obrigado e até o próximo sábado E se você tem alguma dúvida Tem alguma pergunta Pode entrar em contato com a nossa produção Durante a semana Anote aí o nosso WhatsApp 859-9273-4353 Grande abraço a todos Bom final de semana Até a semana que vem Tchau, pessoal Tchau Tchau